Fala designer faixa preta, tudo maravilha contigo? Show de bola! Vamos a uma dica monstra hoje, dica ninja, que é... Olha só a tela do Photoshop. Olhou? Por padrão, quando tu abre o Photoshop, pelo menos nas últimas versões, o que acontece? Ele coloca ali os últimos trabalhos que tu fez, tá? Tem gente que curte essa tela, tem gente que não curte essa tela. A gente vai ver como faz para desativar esta tela, tá? Em aulas anteriores, eu mostrei algumas coisas no painel de controle do Photoshop, tá? Vamos voltar a ele. Primeira coisa que tu vai fazer, aperta a tecla ESC para sair dessa tela ou cria um novo documento. Eu vou apertar ESC aqui. Opa, saiu da tela. Beleza? E agora eu venho aqui, ó. Se tu estiver usando o Mac, tu vem aqui no nome Photoshop, nesse canto. Preferências, tá? E aí tu vai clicar em geral. Se tu estiver usando o Windows, provavelmente fica no menu editar, tá? Menu editar, nessa parte de baixo aqui, tu vai encontrar aí. Preferências, ajustes, um nome parecido com esse, tá? Ou clica, tecla de atalho, CTRL K. No caso do Mac aqui, eu vou pressionar CTRL K, certo? Aí, logo aqui nessa primeira opção, tá? Tem aqui geral. Já tem aqui, ó. Desativar a tela inicial. Só isso. Ativou essa opção aqui. Desativar a tela inicial. Tu clica OK. Já era. Pronto. Não vai mais aparecer aquela tela com os últimos trabalhos que tu mexeu, que tu criou, que tu editou. Quando tu abriu o Photoshop. Show de bola? Essa é a dica monstra de hoje. Tá curtindo os vídeos do nosso canal? Tá aprendendo? Tá aplicando aí na tua vida, no teu dia a dia, no teu trabalho? Ótimo. É assim que tem que ser. Desativar na faixa preta. Aprende? Aplica. Testa? Aplica. Testa? Aplica. Tá? E assim vai. Sucessivamente. Show de bola? Maravilha? Curte a nossa página, Designer Faixa Preta. Nosso canal no YouTube também, Designer Faixa Preta. Show de bola? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.